Neste vídeo, eu quero lhe passar algumas dicas e funções para o Galaxy A71. Caso você chegou aqui neste vídeo e não tem este modelo, fica tranquilo. Muitas destas dicas também servem para o Galaxy A51, A31 e até mesmo outros modelos que não ser da marca. Então, vamos para o vídeo! Antes de passar para a primeira dica, eu venho aqui te lembrar que se você ainda não é inscrito neste canal, não se esquece, se inscreva, aqui sai conteúdo novo toda semana e curta este vídeo caso gostar, tá bom? Então, vamos lá para a primeira dica! Muito bem, a primeira dica que eu quero aqui passar para vocês é sobre como deixar o percentual do nível de bateria aparecendo como aparece aqui para mim, mas de fábrica ele não irá aparecer e agora eu quero mostrar para vocês como vocês fazem. Vocês vão na área de configurações, depois vocês vão na área de notificações, após isso vocês tentam encontrar a área de barra de status, que está bem aqui, e por fim, aqui no final, tá vendo? Tem exibir porcentagem de bateria. O seu vai estar assim, ó, sem aparecer, você seleciona e ele irá aparecer conforme o meu aqui. Agora, a próxima dica que eu quero aqui passar é sobre como você conseguir ajustar o brilho da tela do seu celular. Normalmente, as pessoas apenas ajustam por aqui, né? Deixa mais baixo, mais alto, mas existe aqui uma função dentro do próprio aparelho que você consegue ajustar conforme o ambiente. O celular, ele vai fazer isso automaticamente. Você entra mais uma vez em configurações, vai na área de visor, depois você vai em brilho adaptável, que fica bem aqui em cima. Você está vendo? O meu já está ativado. Se eu estivesse desativado, eu só conseguiria manusear no modo normal, mas com ele ativado, dependendo da situação em que eu esteja, esse brilho vai estar mais alto ou mais baixo. Por exemplo, no lugar de muita luminosidade, ele irá aumentar também para eu conseguir enxergar melhor. De baixa luminosidade, ele irá diminuir também o meu brilho, porque eu não vou precisar de tanta luz para conseguir enxergar o que estará sendo mostrado. Eu vou fazer aqui rapidinho um teste para vocês. Eu irei aqui apagar a luz do estúdio e vocês irão ver que o brilho irá mudar. Agora, que eu apaguei a luz, vocês estão percebendo, olha só, está vendo como o brilho mudou? Olha só, agora eu vou acender a luz e vocês irão perceber que este brilho irá aumentar. Olha só, vamos aguardar. Está vendo? Automaticamente, este brilho se ajusta conforme o ambiente. Eu acho uma opção bem legal, porque assim, não agride tanto os seus olhos, o próprio celular consegue já entender uma forma de brilho que seja boa para você e assim você também consegue economizar bateria. Agora, a próxima dica que eu quero aqui dar, também voltada para a sua visão, é ao filtro de luz. Eu irei voltar tudo para mostrar todo o passo a passo para vocês. Você vai em configurações novamente e depois você clica em visor e após isso tem aqui a área filtro de luz. O meu, neste momento, ele está desativado. Eu irei ativar para mostrar para vocês como irá ficar. Está vendo como agora a tela ficou mais amarelada? Eu acredito que tenha como vocês perceberem por aí. Este formato de filtro de luz, ele também é bom para diminuir essa grande quantidade de luz azul que o celular armazena, agredindo menos assim a sua visão. Então, é uma opção bem interessante se você quiser ajustar o brilho de uma forma que não agreda tanto os seus olhos. Eu irei deixar aqui desativado para mostrar uma luminosidade melhor para vocês para as próximas dicas. Agora, a próxima dica que eu quero aqui te passar é sobre uma forma de você conseguir organizar os aplicativos do seu aparelho. Você aqui consegue perceber a miniatura de cada aplicativo é de um formato. Eu consigo fazer com que esse formato fique maior, eu consigo com que apareça mais aplicativos aqui na minha tela e é isso que eu quero aqui mostrar para você conseguir ajustar conforme a sua necessidade. Você pressiona em uma área em branco que não tenha nenhum aplicativo da sua tela e você já irá perceber que aqui embaixo você tem a opção configurações da tela inicial. Você clica nela, você vê que tem aqui as áreas grade da tela inicial, grade da tela de aplicativos. Como agora no momento estamos falando sobre tela inicial, eu vou clicar em tela inicial. Ao clicar, ele me dá aqui algumas opções 4x5, 4x6, 5x5, 5x6. Eu vou aqui alterar e vocês vão perceber a diferença. Vou botar aqui 4x5. Olha só, agora o que aconteceu? Ficou apenas 4 aplicativos por linha, 5 aplicativos por altura. E assim eu vou conseguindo modificar e consequentemente os meus aplicativos irão diminuir de tamanho. Eu vou deixar conforme estava antes, irei aqui então cancelar. E quero agora mostrar para vocês uma outra dica, que é para os aplicativos dentro da tela de aplicativos. Quando você clica nela, você também consegue fazer esse tipo de modificação aqui da área, fazendo com que fique mais aplicativos, assim o aplicativo vai ficar maior, diminuindo também conforme a sua necessidade. E em continuidade a tamanhos para a visão do seu aparelho, eu quero agora mostrar também para vocês como você consegue melhorar o tamanho das letras do seu celular. Caso você goste de uma tela com as letras maiores, este tipo de dica vai facilitar para você. Olha só, eu vou voltar tudo para mostrar desde o início. Você vai em configurações. Depois de configurações, você vai na área de visor. E você vai ver aqui a opção de tamanho e estilo da fonte. Você, ao clicar nela, ele vai lhe dar aqui as opções. Você pode aumentar. Vocês estão percebendo que a letra está aumentando gradativamente conforme a opção que eu escolho. E eu ainda posso fazer com que a fonte fique em negrito, deixando ainda um aspecto mais forte para a letra. Eu vou deixar como estava desde o início, mas caso você queira, você pode aí alterar. Tá legal? Agora vamos voltar para o início e eu quero aqui lhe passar a próxima dica. A próxima dica aqui é voltada mais para uma forma de você conseguir desbloquear o seu aparelho. É um formato já bem conhecido, que é a impressão digital. Para você conseguir ativar a impressão digital do aparelho, você vai em configurações. Depois você entra na área de biometria e segurança. E você vai ver aqui em cima a área impressões digitais. Eu já tenho aqui três digitais já configuradas. Eu só irei aqui desbloquear, só um momento. E você já percebe que eu tenho aqui três digitais configuradas. Uma dica que eu dou para vocês é você fazer a impressão digital num dedo só. Você colocar as três impressões em um só dedo, que isso vai facilitar na hora do desbloqueio. Ou então, colocar duas e uma outra em outro dedo, caso preferir. É uma dica que eu dou. Uma outra dica também, que é muito importante, é você cadastrar essa impressão digital antes de colocar algum tipo de película. Porque após você acabar colocando uma película, vai dificultar na hora da leitura do seu dedo na tela. Tá legal? Então, vale ressaltar essa dica. Sempre faça o cadastro da impressão digital antes de colocar uma película. Agora, a próxima dica que eu quero aqui passar para vocês, que também tem a ver com desbloqueio, é o desbloqueio no formato do seu rosto, através da sua face. Você então vai em configurações, mais uma vez. Entra na área de biometria e segurança. E tem aqui o reconhecimento facial. O meu rosto não está cadastrado. Eu irei cadastrar aqui para vocês verem. E vocês irão perceber que o celular vai ser desbloqueado através do reconhecimento facial. E olha só, eu vou continuar. Vou fazer aqui o processo e já volto com vocês. O meu celular está aqui cadastrado. Então, agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem. Eu vou aqui bloquear o meu aparelho. E eu vou ligá-lo mais uma vez. Ele vai estar bloqueado. E eu irei posicionar o meu rosto para o celular. Você está vendo que aqui nesse momento ele botou nenhum rosto detectado. Olha só, ele vai aqui tentar ler pela selfie. Se tem o meu rosto, vai falar que não tem nada. Mas agora eu vou aqui posicionar para o meu rosto. E você vai perceber que o aparelho irá desbloquear automaticamente. Olha só. Está vendo? Eu posicionei para o meu rosto e o aparelho desbloqueou. Assim que vai funcionar se você fizer as configurações aí no seu aparelho também. Uma outra dica que é bem legal para vocês é referente aos botões de manuseio do aparelho. Vocês conseguem aqui perceber que eu não tenho nenhum botão de voltar, nenhum botão de home, nada disso. Porque é um modelo que eu botei e eu quero aqui mostrar para vocês como vocês fazem também. Eu vou voltar aqui então agora para a minha tela inicial. Eu vou em configurações. Depois disso, eu irei na área de visor. E por fim, barra de navegação. Vocês encontram no seu aparelho a área de barra de navegação. Você clica e ele vai dar aqui algumas opções. Aqui no meu caso, eu estou com gesto de tela cheia. E é por isso que você apenas vê essas três linhas na parte de baixo do meu aparelho. Mas eu poderia estar com os botões de navegação. Eu, particularmente, prefiro a área de gesto de tela cheia porque assim os botões não ocupam uma área da minha tela. Mas se for da sua necessidade e acredito eu que de fábrica irá vir nessa configuração de com botões, você pode, se quiser, mudar para gesto de tela cheia. E você, dessa maneira, vai conseguir manusear apenas, colocando para cima em uma determinada área, ele irá voltar. Está vendo? Ou fazendo isso da mesma forma no meio, ele vira home. E aqui você consegue, na última área da esquerda, no canto inferior esquerdo, você vai conseguir voltar para as áreas de todos os seus aplicativos abertos. Mas vamos voltar aqui que eu quero ainda mostrar uma coisinha para você. Olha só, aqui na barra de navegação, você ainda consegue também mudar qual é a posição para cada botão. Aqui no meu caso, o voltar está neste lado. Ele dá aqui para mim a opção de voltar ser neste lado aqui. Caso você sinta a necessidade de mudar ou queira mudar, só vira aqui, tá legal? Beleza? Agora vamos para a próxima dica. Agora aqui, a próxima dica que eu quero te passar é uma dica excelente. É a dica que você consegue fazer neste celular, você consegue fazer no computador, você consegue fazer em todo lugar. É a dica das dicas, que é a dica de você sempre conseguir aprender novas funções e dicas do seu aparelho. Sabe qual ela? É a dica para você se inscrever neste canal. Se você é novo neste canal, não se esquece de se inscrever. Se inscreva, tá bom, pessoal? Então vamos para a próxima dica. Agora a próxima dica é sobre Widget. Widget é uma forma de você conseguir acessar alguns tipos de aplicativos sem precisar abri-los. Eu gosto muito de utilizar ele para o Spotify e eu quero aqui mostrar para vocês algumas outras opções que você tem dentro do seu aparelho e que pode facilitar na hora do seu manuseio. Você pressiona na tela do seu celular e você irá perceber que aqui embaixo tem a opção Widgets. Você clica nela e o aparelho vai lhe dar algumas opções. Aqui para mim está aparecendo coisas diversas. Por exemplo, uma que é muito comum já vir em um aparelho já de fábrica, que talvez, acredito eu, esteja aí para vocês, é o clima. Está vendo? Eu tenho aqui a opção de clima que ele já fica posicionado. Eu vou botar esta opção aqui. Opa! Não tem que segurar. Ele vai ficar aqui na minha tela. Vai aparecer o clima da cidade em questão. Aqui ele parou porque eu não carreguei em nenhuma área. E ele fica esse ícone grande que eu posso já ter um acesso rápido sem acessar o aplicativo. Que aqui no caso seria eu conseguir acessar o clima do tempo sem precisar clicar no aplicativo e entrar nele. Você, dessa mesma forma, pode fazer, por exemplo, que eu acho muito legal, é, por exemplo, a Netflix. Você pode pressionar e deixar a sua Netflix já posicionada dentro da sua tela inicial para aquele último filme, ou última série que você estava vendo, já ficar aqui posicionada. Você já pode clicar, ver e até às vezes, muitas vezes, você vê desta maneira mesmo. Bem legal, né? Você pode ver se por Spotify, clicar no Play, mudar de música, sem precisar entrar no aplicativo. Então, é uma forma bem legal de se utilizar. Eu vou aqui remover a minha tela para continuar mostrando as dicas para vocês. Agora, a próxima dica que eu queria aqui passar é a dica do Wedge. Ou Wedge. Na verdade, eu não sei bem a pronúncia. Me corrijam se eu pronunciei errado. Tá legal, pessoal? Que você consegue acessá-la através da área de configurações. Vocês vão em visor. E aqui na área de visor, você terá a tela Wedge. Está vendo aqui? Você clica nela. O que é a tela Wedge? É uma forma de você conseguir acessar de maneira rápida e fácil alguns aplicativos que você deixou configurado. Aqui, o meu já está configurado. Ele está vendo aqui? Ele te dá até uma forma como será. Você vai arrastar para o lado e os aplicativos irão aparecer. Eu irei mais uma vez aqui para a Home. Vocês não vão conseguir perceber bem porque eu configurei de uma forma em que ele não fica aparecendo muito. Mas se eu colocar aqui para o lado, opa, colocar aqui para o lado, olha só. Aqui eu tenho alguns aplicativos que eu vou mudando para o lado e ele irá aparecendo para mim. Esses aplicativos são os aplicativos no formato Wedge. E eu quero aqui mostrar para vocês que vocês conseguem fazer algum tipo de configurações. Olha só. Eu vou aqui na área de configurações. Aqui dentro eu posso selecionar qual tipo de aplicativos que eu irei querer que apareça aqui para mim no Edge. Além disso, eu posso vir aqui nos três pontinhos e vir em reordenar configurações do painel, que é algo muito legal, opa, cliquei aqui errado, voltando, configurações do painel que eu consigo mudar as cores, o formato. Olha só. Aqui no meu ele está pequeno, de uma forma que não apareça tanto. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui nesta área do aparelho que ele está aumentando e diminuindo. E dessa forma eu consigo aumentar a possibilidade de aumentar o Edge aqui na hora que eu for utilizar. E assim você faz conforme for a sua necessidade. Está bem, pessoal? Então, eram essas dicas que eu queria mostrar aqui na tela do meu aparelho. Eu irei fazer outro vídeo mostrando ainda outras dicas que esse aparelho possui. É claro, as principais. Então, fique sempre ligado no canal, beleza? Eram essas dicas que hoje eu separei para você. Eu espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo. Eu já conhecia, caso sabia, de alguma delas. E também nos siga na rede social Instagram, arroba a compra aprovada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.